Pei-pong! Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Papai Noel, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do A minha barba sumiu! Você viu a minha barba, minha barba de Papai Noel Você viu a minha barba, barba branca e fofinha Algodão doce, tá derretendo, muitas nuvens, tá chovendo Ah, não, 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 não é a minha barba Você viu a minha barba, minha barba de Papai Noel Você viu a minha barba, barba branca e fofinha Cabel de milho, ele coça, macarrão, é uma delícia Oh, não, 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 não é a minha barba Ah, onde você está, minha barba? Por favor, volte! Você viu a minha barba, minha barba de Papai Noel Você viu a minha barba, barba branca e fofinha Falta do pintão, asas de anjo, são minhas Ah, não, 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 não é a minha barba Papai Noel, desejo que todo dia fosse Natal Atenda o meu pedido Se sempre fosse Natal, seria tão legal Se sempre fosse Natal, seria tão legal Ah, eu já cansei disso! Já chega! Por favor, pare! Todo dia é Natal, quando vai acabar? Todo dia é Natal, quando vai acabar? Presentes pra todo lado, festa sem parar Por favor! Todo dia é Natal, mas tem que acabar Pare! Todo dia é Natal, quando vai acabar? Papai Noel, por favor, acabe com esse Natal sem fim É Natal, é Natal, um dia só está bom Eba! O Natal acabou! Desce, 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 desce Um pouco mais Ok, vamos lá! Beira da praia Beira da praia O Noel nada O Noel nada Natal de verão Natal Nadar com o Noel Noel E se eu for E se eu for O Noel vai falar O Noel vai falar Você já viu o Noel usando uma bandana? Na beira da praia Beira da praia Beira da praia O Noel nada O Noel nada Natal de verão Natal Nadar com o Noel Noel E se eu for E se eu for O Noel vai falar O Noel vai falar Você já viu elfos fazendo um churrasco? Na beira da praia Beira da praia Na beira da praia O Noel nada O Noel nada O Noel nada Natal de verão Natal Nadar com o Noel Noel E se eu for E se eu for O Noel vai falar O Noel vai falar Já viu uma rena surfando com um elfo? Na beira da praia Presentes Prontos Drenor Pronto Certo Lá vamos nós Feliz T-Rex Natal Feliz T-Rex Natal Feliz T-Rex Natal E ano novo também Presentes Trazemos Meu querido Amigo Um feliz T-Rex Natal E ano novo também Presentes Trazemos Meu querido Amigo Um feliz T-Rex Natal E ano novo também Feliz T-Rex Natal Feliz T-Rex Natal Feliz T-Rex Natal E ano novo também Pro T-Rex Natal Pro T-Rex Natal Pro T-Rex Natal E ano novo também Feliz T-Rex Natal Mamãe Tubarão Bebê Tubarão Os nossos vizinhos pediram para cuidar do Bebezinho Tubarão Nós cuidamos deste Bebê antes, não foi? Vamos cuidar bem do Bebezinho juntos Tá bom Oi, Bebezinho Você quer decorar árvore juntos? Oh, o que vamos fazer? Ah, não vamos perder tempo Bebezinho, vamos cantar uma música Isso mesmo, vamos cantar a música Achei Você Família Tubarão Onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Estamos aqui! Achei você! Bebezinho, prove os biscoitos de Natal que fizemos Fico feliz que você se sente melhor, Bebezinho Nós vamos sair para nos divertirmos Tudo bem! Tomem cuidado! Oi, peixes elfos! Oi, Bebê Tubarão! Oi, Bebê Tubarão! Oi, Bebê Tubarão! O Bebezinho Tubarão veio também Essa não! O Bebê! O Bebê está chorando! Amigos, vocês podem cantar a música Achei Você para o Bebezinho? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Peixes elfos, onde estão? Achei você! Achei você! Achei você! Estamos aqui! Achei você! Ouvir o Bebêzinho dando risada me deixa feliz Eu também! Eu também! Vamos carregar os presentes e ir! É o Tubarão Noel! Vamos até lá! Obrigado, peixes elfos! Oi, Tubarão Noel! Feliz Natal, Bebê Tubarão! O Bebêzinho Tubarão está aqui também! Vocês gostariam de me ajudar a entregar os presentes? Uau! Nós adoraríamos! Dá pra ver toda a cidade! Que legal! Não precisa ficar com medo, Bebêzinho Tubarão! Eu vou cantar a música Achei Você! Tubarão Papai Noel, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Estou aqui! Achei você! Tubarão Noel! Todos os presentes sumiram! Achei você! Essa não! Tenho certeza que foi o Polvo Ladrão! Vamos até lá! O ladrão está ali! O Polvo Ladrão está bem ali! Ah! Vocês acham que podem me alcançar? Sem chance! Polvo Ladrão, onde está? O Polvo Ladrão, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Te peguei! Seu Polvo Ladrão levado! Uau! Socorro! O quê? Bebê Tubarão? Por que você saiu da chaminé? O tubarão Noel está aqui também? Ho! 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 Feliz Natal! Graças ao bebê tubarão e o bebezinho, achei meus presentes perdidos! Muito obrigado! Uau! Obrigado, Tubarão Noel! O Natal está chegando! Vamos fazer que esse seja o melhor Natal de todos! Temos muitas coisas pra fazer! Eu sou o elfo, bebê tubarão, estou ocupado, separando cartas, somos os elfos tubarões! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud E o sul do norte vamos separar Eu sou a elfa Mamãe Tubarão Estou ocupada Fazendo brinquedos Somos os elfos Tubarões Blê 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 Clê 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 Fazendo brinquedos Ursinhos aviões Fazendo brinquedos Blê, blê, blê Clê, clê, clê Fazendo brinquedos Dinossauros, trenzinhos Fazendo brinquedos Eu sou o elfo Papai Tubarão Estou ocupado Embalando brinquedos Somos os elfos Tubarões Tiu, tiu, riu Tiu, tiu, tiu Corta, corta, cola, cola, embalar brinquedos Bolinhas, listrinhas, embalar brinquedos Corta, corta, cola, cola, embalar brinquedos Laços brilhantes de pompom, embalar brinquedos Que legal! Somos os elfos, a voz tubarões Estamos ocupados, ajudando o Noel Somos os elfos, tubarões Tchurur, tchur, 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 tchur O lindo limpando, ajudando o Noel E também cuidar da rena, vamos ajudar O lindo limpando, ajudando o Noel Põe os presentes no trenó, vamos ajudar Está tudo pronto! Então vamos começar a festa dos elfos tubarões Ajudantes do Noel, elfos tubarões Nós amamos o Natal, tchur, tchur, tchur Ajudantes do Noel, elfos tubarões Nós amamos o Natal, tchur, tchur, tchur Tchur, tchur, tchur Conseguimos! O Natal está chegando! O Papai Noel vem visitar hoje à noite Que tal preparar um presente para o Papai Noel? Eba! Vamos começar! Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou escrever um cartão de Natal Para o Papai Noel, ho, ho, ho Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou fazer um laço bonito Para o Papai Noel, ho, ho, ho Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou assar biscoitos deliciosos Para o Papai Noel, ho, ho, ho Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou tricotar um suéter fofinho Para o Papai Noel, ho, ho, ho Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou construir um trenó bem legal Para o Papai Noel, ho, ho, ho Natal, turu, 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 Natal Turu, turu, feliz véspera de Natal Natal, turu, 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 Natal Turu, turu, feliz véspera de Natal Ho, ho, ho Espera! Ouviram isso? O Papai Noel está chegando! Vamos fazer uma surpresa pra ele? Ai, sim! Escondam-se! Natal, turu, turu, Natal, turu, turu Esconda-se no Papai Noel Natal, turu, turu, Natal, turu, turu Esconda-se no Papai Noel Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Bebe Tubarão Eu trouxe presentes para vocês Pra este dia de Natal tão especial Hmm... Por que não tem ninguém em casa? Caram! Esses presentes são pra você! Obrigado por tudo que você faz Feliz Natal, Papai Noel Oh! Ho, 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 ho! Natal, turu, turu, Natal, turu, turu Feliz dia de Natal Natal, turu, turu, Natal, turu, turu Feliz dia de Natal Natal, turu, turu, turu Feliz Natal! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo Também! Boas Novas trazemos pra todos vocês, Boas Novas pro Natal e Ano Novo Também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo Também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo Também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo Também! Um Feliz Natal pra todos, 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 e Ano Novo Também! Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos E Ano Novo Também Boas Novas trazemos pra todos vocês Boas Novas pro Natal E Ano Novo Também Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos E Ano Novo Também Feliz Natal! E Feliz Ano Novo! Pague-me se puder! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Vão Meus Amigos Biscoitos! Homem Biscoito Homem Biscoito Homem Biscoito Homem Biscoito Diversão Diu-ru-diu Felicidade Diu-ru-diu Boas Festas! Novo Também intendentes Hele O Noel escorrega, chaminés Escorrega, escorrega O Noel escorrega, chaminés Na véspera de Natal O Noel desce pelas chaminés Entala, 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 entala O Noel desce pelas chaminés Eu entalei! Na véspera de Natal O Noel voa pelo céu Voa, 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 voa O Noel voa pelo céu Na véspera de Natal Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovô, tubarão Vamos cantar Boas festas com o bebê tubarão e sua família Boas festas com os tubarões e seus amigos Feliz, feliz, turu, turu, turu Boas, boas, turu, turu, turu Festas, festas, turu, turu, turu Boas festas! Na, 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 na Elfos do Noel Na, 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 na Divertido com o leão Fofos, 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 fofos Elfos do Noel Hi, hi, ha, ha, ho, ho, ho Presentes de netal Gursinhos tão prontos Carrinhos tão prontos Chocolatinhos prontos Embrulhamos os presentes Em vez de colocar os laços Tudo pronto! Fofos, 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 fofos Elfos do Noel Levamos os presentes Pro terno do Noel Ho, ho, ho Vamos, vamos, depressa! Fofos, 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 fofos Fofos, fofos Elfos do Noel Hi, hi, ha, ha, ho, ho, ho Desejamos felicidade Desejamos felicidade Oh, sim! Vamos decorar juntos! Boa ideia! Vamos pôr estrelas! E sinos! E laços! Uau! Enfeitamos a árvore de Natal Fala-lá-lá-lá-lá-lá-lá Época de alegria Fala-lá-lá-lá-lá-lá-lá Vista as suas roupas festivas Fala-lá-lá-lá-lá-lá-lá Cante as canções natalinas Fala-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Veja o Natal resplandecente Fala-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Toque a harpa e cante junto Fala-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Vem comigo alegremente Fala-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Falarei sobre o Natal Fala-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Uau! Que lindo! Vamos cantar juntos! Sim! Uau! Lá se vai o ano velho Fala-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá E o Novo vem chegando Falala-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Cante junto alegremente Falala-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Aproveitando este momento Falala-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Uau! O Twistmas chegou! Pessoal, vamos dançar! Feliz, feliz Twistmas Árvore de Natal brilhante Todo mundo junto Cante, dança e come Vamos lá! Jingle, django, cantem todos Mingle, mengle, dança e come Com os hinos dourados Tocam jing-dong Cante, ding-a-ling-a-ling-a-ling Hey! Twistmas, a dança do Natal Mexe, 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 mexe Twistmas Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, tá sim! Feliz, feliz Twistmas Árvore de Natal brilhante Todo mundo junto Cante, dança e come Vamos lá! Jingle, django, cantem todos Jingle, mengle, dança e come Ping-pong Hinos dourados Tocam jing-dong Cante, ding-a-ling-a-ling-a-ling Hey! Feliz, feliz Twistmas Meu nome, meu nome Vocês sabem meu nome? Seu nome, seu nome Seu nome, qual é o seu nome? Roupa e gorro vermelhos Noel é meu nome N-O-E-L 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 Noel é seu nome Sobrancelha e barba brancas Noel é meu nome N-O-E-L 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 Noel é seu nome Cinto e botas pretas Noel é meu nome Meu nome N-O-E-L 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 Feliz Natal! Meu nome, meu nome Já sabem, meu nome Seu nome, seu nome Sabemos seu nome É! Ah! Ai, tá chato Já sei! Vamos ter um bom, bom, bom Natal! Cantemos alegremente D-ru-du-du-du-du-du-du-du O Natal chegou de novo D-ru-du-du-du-du-du-du-du VIVA! Cantemos alegremente O Natal chegou de novo Cantemos com alegria Toque a harpa e vem pro coro Cante alto mais uma vez Todos agora, todos agora Cantem bem alto, cantem bem alto Feliz Natal! Olá pessoal! Ho ho ho! Eu sou o Papai Noel! Hoje é véspera de Natal! Eu darei presentes de Natal para todos vocês! Espera! Cadê a Rena? Rena! Rena! Pela neve vou, vou com o meu trenó Pelos campos vamos, indo sem parar Ho 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 ho! Sinos vão tocando, alegrando a todos Nos divertimos, rindo e cantando essa canção Hey! Bate o sino pequenino, sino de Belém Ho 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 From Ja nasceu o deus menino, para o nosso bem Hey! Bate o sino pequenino, sino de Belém Hey! Ja nasceu o deus menino, para o nosso bem Hé! Há... Rena! Você estava aí! Vem, Hena! Vamos lá! Pela neve vou, vou com o meu trenó Pelos campos vamos, rindo sem parar Sinos vão tocando, alegrando a todos Nos divertimos, rindo e cantando essa canção Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem Papai Noel, venha logo! ABC do Natal, ABC do Natal Vem, vamos cantar juntos o Natal de A, Z ABC do Natal, ABC do Natal Vem, vamos cantar juntos o Natal de A, Z Vamos lá! A Anjos B Bengala doce C Chocolate quente D Decorações E Elfos F Família G Gelo H Husky I Inverno J Jogos K Karaoke L Luzes M Magos N Natal ABC do Natal, ABC do Natal Vem, vamos cantar juntos o Natal de A, Z Assim, O Ornamentos B Presentes Q Quebranozes R Rena S Silêncio V Drenó U U Uvas V Vela W Waffle X Xilofone Y Yeti Z Zig Zag ABC do Natal, ABC do Natal, vamos cantar juntos o Natal de A, Z Assim, ABC do Natal, ABC do Natal, ho! Feliz Feliz Natal O Natal de A, Z Ho, 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 ho... Ho, 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 ho! Eita Ei, Pinkfong, tem alguma coisa legal pra fazer no dia do Natal? Amém? Vamos ligar a televisão? Dabas e cavalheiros Apresentando o melhor grupo De cantores do oceano A Feliz Família Tubarão Feliz Feliz Natal Todos estão tão felizes Vamos cantar todos juntos Tchurutu Tchurutu Feliz Feliz Natal Todos são tão especiais Vamos dançar todos juntos Tchurutu Tchurutu Muitas luzes brilhantes Feliz Feliz Natal Mas me sinto sozinho Queria um melhor amigo Pra rir comigo no dia de Natal Tchurutu 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 Dia de Natal O mundo todo está brilhando Feliz Feliz Natal Você quer brincar comigo Claro Você quer brincar comigo Com uma tristeza com você aqui Pra rir comigo no dia de Natal Tchurutu 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 Dia de Natal O mundo todo está brilhando Tchurutu 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 Dia de Natal O mundo todo está brilhando Uau! Bonecos de neve! Vamos cantar juntos! Feliz Natal Tchurutu Feliz Natal Tchurutu Feliz Natal Tchurutu Feliz Natal É bom! O mundo todo está brilhando Tchurutu 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 Feliz Natal Tchurutu O mundo todo está brilhando Bebê tubarão? Feliz Natal! 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 Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Boas Novas trazemos pra todos vocês Boas Novas pro Natal e Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Boas Novas trazemos pra todos vocês Boas Novas pro Natal e Ano Novo também Feliz Natal pra todos Feliz Natal pra todos Feliz Natal pra todos E é no Novo Tão Feliz Natal! Feliz Natal Novo! Quero que esse Natal seja muito especial Me pergunto o que meus amigos vão fazer? Toque, toque alguém aí Deseja um Feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão tenha um Feliz Natal É a hora perfeita pra fazer meias de Natal! Feliz Natal! Toque, toque alguém aí Deseja um Feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão tenha um Feliz Natal É a hora perfeita pra Decorar as árvores de Natal! Ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju Feliz Natal! Toque, toque alguém aí Deseja um Feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão tenha um Feliz Natal! É a hora perfeita pra fazer biscoitos especiais! Feliz Natal Cheguei! Cadê todo mundo? Estamos aqui, tenham um Feliz Natal É a hora perfeita pra cantar canções de Natal Feliz Natal Feliz Natal Boas festas! Sou a reina do Papai Noel Mas eu fiquei doente Eu procuro alguém pra ajudar o Noel As crianças tão esperando o Natal Estamos aqui! Ele é tubarão, juru-juru-juru tubarão Juru-juru-juru nariz vermelho Juru-juru-juru tubarão Mamãe tubarão Juru-juru-juru tubarão Juru-juru-juru nariz vermelho Juru-juru-juru tubarão Papai tubarão Juru-juru-juru tubarão Juru-juru-juru nariz vermelho Juru-juru-juru tubarão Vovó tubarão Juru-juru-juru tubarão Juru-juru-juru nariz vermelho Juru-juru-juru tubarão Fovô tubarão, tubarão, nariz vermelho, tubarão Estamos prontos! Vamos lá! Bebê tubarão, de nariz vermelho Tô ajudando o Noel neste Natal Vou iluminar o caminho Com o meu nariz vermelho brilhante Ilumina o bebê tubarão Ilumina o bebê tubarão Meu querido bebê tubarão Distribuindo presentes de alegria Maravilhoso amigo bebê tubarão Maravilhoso Bebê tubarão Hoje é Natal Pim Fon vai ter uma festa de Natal com a família tubarão Pim Fon nada pelo mar Mas a família tubarão não está em lugar nenhum Hã? Cadê todo mundo? Bebê tubarão, cadê você? Pim Fon! Saímos pra comprar coisas pra festa de Natal Mas agora eu e minha família estamos perdidos Você pode nos encontrar? Precisamos encontrar toda a família para ter a festa de Natal Você vai ajudar Pim Fon a encontrar a família tubarão? Vamos achar o papai tubarão juntos Você já viu um tubarão De calda azul Você já viu um tubarão De calda azul Hum... É esse o papai tubarão? Quebra, quebra, quebra! Feliz quebra, quebra Natal! Me dê nozes! Me dê nozes! Aquele não era o papai tubarão Era um quebra-nozes Amigos, vamos procurar o papai tubarão de novo Papai tubarão, você está aqui? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ah! Papai Noel? Essa não Estou usando as roupas erradas Assim é melhor Ho, ho, ho! Eu vou entregar presentes agora Ho, ho, ho! Ah! Aquele também não era o papai tubarão Hã? Será que é... O papai tubarão? Isso mesmo Sou eu, o papai tubarão Obrigado por me encontrar Estou indo primeiro me preparar para a festa Natal! Natal-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tubarão Ha, 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 ha! Agora vamos procurar pela Mamãe Tubarão? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Olha! Eu vi uma cauda rosa! Acho que é a Mamãe Tubarão! Feliz Natal! Somos peixes cantores! Uau! Eles cantam muito bem! Vamos procurar a Mamãe Tubarão de novo. Aqui tem uma cauda redonda e uma pontuda. Qual delas é a da Mamãe Tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a Mamãe Tubarão. Você é a Mamãe Tubarão? Ufa! Eu fui levada pra longe! Obrigada por me encontrar! Estou indo me preparar pra festa! Natal! Duduru-du-du-du-du-subarão! Ahahahahaha! Então, de quem é essa cauda? Ah! Era um peixe-gato! Pinkfong! Fiquei sabendo que você vai dar uma festa! Me convide também! Quanto mais, melhor! Te vejo na festa! Ahahahahaha! Vamos procurar a Vovó Tubarão! Você já viu um tubarão De cauda laranja? Você já viu um tubarão De cauda laranja? Achei a Vovó Tubarão! Eu não sou um tubarão! Papai Noel! Cadê você? Ah, achei que tinha acertado Dessa vez! Vamos procurar de novo? A Vovó Tubarão De cauda laranja está... Bem aqui! Você me achou! Muito bem! Uau! Achamos a Vovó Tubarão! Com boas meias de Natal também! Então eu preciso ir rápido Para a festa de Natal Para pendurar essas meias! Natal Natal Dudurudu Tubarão Agora, vamos procurar Pelo Vovó Tubarão? Você já viu um tubarão Tubarão de cauda verde. Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah! Aquela cauda verde deve ser do vovô tubarão. Vovô tubarão, pode sair! Feliz Natal! Eu sou um elfo que prepara presentes. Estou ocupado. Presentes. Muito ocupado. Presentes. Uau! Presentes de Natal! Vamos procurar pelo vovô tubarão de novo? Uma cauda verde! Será que é o vovô tubarão dessa vez? Ah! Onde eu estou? Tenho certeza que estava a caminho da festa do bebê tubarão. Hã? Tubarão martelo? A festa é por ali! Deve ter muitos amigos vindo para a festa! Vai ser muito divertido! Vamos procurar o vovô tubarão de novo. O vovô tubarão está... Bem aqui! Ufa! Eu estava perseguindo o Homem de Biscoito e acabei aqui! Obrigado por me acharem, amigos. Vejo vocês na festa de Natal! Natal! Turururururu tubarão! Her, 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 her! Agora, quem falta a gente encontrar? O bebê tubarão! Her, her, her! Acho que o bebê tubarão está numa dessas caixas. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Amigos, adivinha onde o bebê tubarão está se escondendo? Abramos a caixa da esquerda. Bebê tubarão, você está aqui? Esse não é o bebê tubarão, é um baiacu. Vamos dar mais uma olhada. Estamos procurando o bebê tubarão de cauda amarela e pontuda. Vamos tentar a caixa do meio? Você me achou! Na verdade, eu preparei um presente pra você. O presente... Sou eu! Eu serei o seu melhor amigo! Natal Tchutchutchutchutchubarão Uau! Vovô tubarão Vovó tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão. Bom trabalho, pessoal! Pink Fong! Amigos, obrigado por nos acharem! Vamos começar a festa? Eba! Feliz Natal! No primeiro dia de Natal o meu amor me deu uma mágica anemona do mar. No segundo dia de Natal o meu amor me deu dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar. No terceiro dia de Natal o meu amor me deu três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar. No quarto dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacos, três lulas molengas, dois cavalos marinhos e uma mágica anemona do mar. No quinto dia de Natal o meu amor me deu cinco perolás, três lulas molengas, três lulas molengas e uma mágica anemona do mar. No sexto dia de Natal o meu amor me deu três lulas molengas, três lulas molengas e uma mágica anemona do mar. No sétimo dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacos, três lulas molengas e uma mágica anemona do mar. No oitavo dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacos, três lulas molengas e uma mágica anemona do mar. No nono dia de Natal o meu amor me deu quatro baiacos, três lulas molengas e uma mágica anemona do mar. No décimo dia o meu amor me deu quatro baiacos, três lulas molengas e uma mágica anemona do mar. No décimo primeiro dia o meu amor me deu onze golfinhos, dez estrelinhas, nove lulas molengas e uma mágica anemona do mar. No décimo segundo dia o meu amor me deu quatro baiacos, dez lulas molengas e uma mágica anemona do mar. No décimo segundo dia o meu amor me deu doze raias, onze golfinhos, dez estrelinhas, nove tanque azuis, oito caranguejos e uma mágica anemona do mar. No décimo segundo dia o meu amor me deu quatro baiacos, dez estrelinhas, nove lulas molengas e uma mágica anemona do mar. No décimo segundo dia o meu amor me deu quatro baiacos, dez estrelinhas, nove lulas molengas e uma mágica anemona do mar. Olha, vamos cantar músicas de Natal. Vem, vamos cantar juntos! Um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos e ano novo também. Boas novas trazemos pra todos vocês, boas novas pro Natal e ano novo também. Um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos e ano novo também. Uau, que divertido! É tão bom! Vamos cantar juntos! Tá bom, vamos lá! Um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos e ano novo também. Boas novas trazemos pra todos vocês, boas novas pro Natal e ano novo também. Um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos e ano novo também. Feliz Natal! E feliz ano novo! É véspera de Natal! Vamos entregar todos os presentes! Lá vamos nós! Atravessando a neve na véspera de Natal Estão levando alegria pra todas as famílias! Árvores brilhando por todo o caminho Levo esses presentes para nos divertirmos! Ho, 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 ho! Pra onde os presentes foram? Eles estão fugindo! Vamos pegá-los! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Na, na, vem aqui, eu tô aqui Na, 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 você não vai me pegar Na, 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 e não consegue nem me ver Na, 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 vem aqui, cadê você? Ei, te pegamos! O jogo acabou! Essa não! Finalmente! Vocês acharam todos os presentes! Muito obrigado! Atravessando a neve na véspera de Natal Levando alegria pra todas as famílias Árvores brilhando por todo o caminho Levo esses presentes para nos divertirmos Tchurutiu, tchurutiu, boas festas O Natal já tá chegando, que dia feliz! Tchurutiu, tchurutiu, boas festas Tem presentes de Natal, que dia feliz! Essa não! O sol está nascendo! Temos que nos apressar! Tchurutiu, 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 tchurutiu Tchurutiu, tchurutiu Vamos, vamos rápido! Vamos, vamos, rápido! Vamos, vamos, rápido! Se nós conseguimos! Ufa! Obrigado por toda a ajuda Este presente é para você E para você E para você Boas festas Boas festas, Papai Noel! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Papai Noel Papai Noel Papai Noel Papai Noel Feliz Natal Pra você Pra você Pra você Pra você Festa Festa Tudo Alegria Tudo É Natal Tudo É Natal O Natal chegou! Pessoal, aproveitem a festa! Vamos lá! Sou o músico Noel Venho de muito longe Sem tocar Bateria Sem toco bateria Bom de bom de bom de bom Bom de bom de bom Bom de bom de bom de bom Bom de bom de bom Sou o músico Noel Venho de muito longe Sem tocar Piano Sim, se toca o piano Linga, 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 lin Linga, 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 linga Au, au, sou a música Noel Venho de muito longe e faço rap Rap? Sabe do que eu tô falando? Boom, tiki, tiki, tchá, tchá, tchá Boom, tiki, tiki, tchocó, tchó Boom, tiki, tiki, tchá, tchá, tchá Tiki, tiki, tchocó, tchó Somos músicos noões Viemos de longe nossa banda A banda noé Cantemos juntos Na 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 Boas festas! Bebê tubarão Tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó 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 tubarão Pra você Festa Festa Alegrinha É Natal Feliz Natal Cois! Amarelo! Ah! Rosa! Oi! Oi! Pim! Pum! Verde! Verde! Laranja! Hum! Azul! Vermelho! Hahahaha! 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 Cois! Amarelo! Hahahaha! Hahahaha! Huuu! Huuu! Azul! Huuu! 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 Vermelho! Cois! Mayan amarelo! Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o deus menino para o nosso bem Pouque vermelho! Todo mundo junto, cante e dança e contamos lá Feliz Feliz Twistmas! Êêê! Uau! Hog Verde! N-O-E-L 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 Noel é seu nome Ah! Pinfom Rosa! Alegria, djurudu! Diversão, djurudu! Felicidade, djurudu! Hoi, poi, Pinfom! Querido São Nicolau, tem um segredinho Não conte para ninguém o que eu vou dizer O Natal está chegando, oh meu bom velhinho Diga o que vai me trazer, me conte se puder Quando chegar meia-noite estarei dormindo Você chegará descendo pela chaminé Encontrará todas as meias encileiradinhas A minha é a menor, você vai saber Querido São Nicolau, tem um segredinho Não conte para ninguém o que eu vou dizer O Natal está chegando, oh meu bom velhinho Diga o que vai me trazer, me conte se puder Cois! Ajá! 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 Jelio e Franca! Ajá! 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 Aí 세! Ahú! Ajá! 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 دjurudu! 60 viducária Laranja! Ah! Jenny laranja! Ah! Ah! Cenoura laranja! Ah! 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 Rogue branco! Uhul! Uhul! Verde! Ah! 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 Arg verde! Oh! Ah! 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 Ah!ут! Color verde! Uau! Pink phone branco! Rosa! Pink phone rosa! Cashical rosa! RBoyz! Oh! 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 Uh! Pinch nasal! E aí Góis Roxo! Amarelo! Azul Vermelho Vermelho Laranja Laranja Ah! 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 Pinfão Rosa! Hog Verde! Oi gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!